Fala galera, tudo beleza? Gilson Naspolini aqui. No vídeo de hoje eu vou falar de três coisas que te impedem de evoluir na bateria. Vamos lá? Antes de começar, deixa eu convidar você a vir estudar comigo no curso Como Tocar Bateria. São mais de 40 aulas onde você vai aprender do zero teoria musical, partitura, também vai aprender técnicas, rudimentos, estudar desde grooves básicos até o uso de dois bumbos. Tudo isso nesse curso que ainda conta com bônus sobre gravação, toques duplos e muito mais. Então não fique fora dessa, está rolando uma promoção especial esse mês. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado para saber mais. Mas vamos lá então. Três coisas que te impedem de evoluir na bateria. Eu diria que a primeira delas é a falta de consciência de si mesmo. Nossa, que profundo isso. Mas o que isso quer dizer? Bom, você toca, mas você realmente não está se ouvindo. Você não está prestando atenção no que você está fazendo de forma que você reconhece exatamente onde você está errando, onde você não está errando. Claro que isso leva um tempo para você ter esse tipo de consciência, porque afinal de contas, se você não sabe o que é o certo, como é que você vai saber o que é errado? Então está aí a importância de você ter um professor que vai te apontar esses pontos, onde você está errando, onde você precisa melhorar e tudo mais. Porém, tem algumas coisas que você pode fazer por si mesmo, que é você, por exemplo, se gravar, se avaliar, ouvir o que você está fazendo e prestar atenção. Pô, é assim que soa mesmo essa bateria dessa música? É assim que deveria soar mesmo o meu chimbal? Será que eu não estou tocando mais alto que todas as outras peças? Que isso é uma tendência de iniciante, né? Descer a mão na condução, tocar a caixa com mãozinha de alface, né? Tocando fraquinho, não tendo pegada no bumbo. Então, o que é pegada? Pegada é isso, é você saber tirar o som do instrumento. E isso, esse tipo de consciência musical, ela vem com o tempo, mas tem gente que mesmo tocando há anos, não tem esse tipo de consciência, né? Porque a pessoa fica prestando atenção muito mais na diversão, no play, do que na forma que está tocando, né? Claro que para algumas pessoas realmente isso nem importa, né? A pessoa só quer se divertir tocando bateria. Mas tem muitos que estão assistindo esse vídeo que gostariam de estar tocando melhor e não sabem porquê, né? Então, comece se avaliando, tá? Então, se você não tem essa consciência, se você realmente não sabe dizer o que está dando errado, se está bom, se não está, né? Se grave. Pegue um celular, coloque mais ou menos como o meu celular aqui, ó. Uma distância que você consiga ver a bateria inteira, de preferencialmente mais longe, tá? Porque se você gravar com o microfone do seu celular, nesse caso aqui, por exemplo, só vai dar para ouvir China, né? Que está muito próximo, não vai dar para ouvir nada de bumbo. Então, é legal você botar esse celular para gravar uma distância, na frente da bateria, um pouco mais afastado, para pegar a bateria como um todo, né? E aí você vai sacar. Se só tiver chimbal na sua gravação, é um indicativo de que você está tocando muito chimbal, né? Então, você vai tocando, vai gravando e vai fazendo essa mixagem, né? Você vai aprendendo aos poucos a projetar o seu ouvido para o público, né? A tocar e ouvir como se você estivesse ouvindo você à distância. E isso é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, né? Você vai aprendendo a projetar o seu ouvido, né? É realmente isso, você vai projetar o seu ouvido lá para a audiência para você saber como entregar esse som, né? Você vai desenvolvendo isso com anos de prática, mas tem que começar de algum lugar. O segundo erro comum é muito parecido, muito ligado diretamente ao primeiro item, né? Que é você prestar atenção nas notas que você está tocando e não em como você está tocando, né? Então, por exemplo, você vai lá e tira uma música do ACDC, né? Ah, fácil? Pronto, consigo tocar o repertório inteiro do ACDC. Por que eu não toco no ACDC, inclusive? É o emprego mais fácil do mundo, né? Bom, não é bem assim, né? Existe uma diferença entre tocar simples e tocar de forma medíocre, né? Então, na verdade, o lance do ACDC está na simplicidade. Mas todos os bateristas que passaram pelo ACDC, eles tinham potência, eles tinham pegada, eles tinham consistência, eles tinham resistência, né? Porque é puxado o show, é pancada, né? É pancada, não é tocar como você acha que é tocando no seu quartinho, né? Tocar num estádio é uma outra coisa, né? Uma outra história. Então, você tem que realmente espancar o instrumento, tirar som e ser consistente, né? Porque também só tocar forte e não ter técnica, ou você não aguentar depois da segunda música fazer mais nada, né? Não adianta, tá? Então, isso tem a ver, né, com esse ponto de prestar atenção no som que você está tocando, na maneira como você está tocando e não só nas notas, né? Eu vejo muito aluno tentando fazer levadas com tambores e tal, fazer viradas rápidas e só dar um sopro no tom, né? Por quê? Porque não tem força para esticar o braço e tocar o som no volume certo. E não só a questão de volume, tá, gente? Tem a ver com o tempo também, né? Tá, dá, du, 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 du é diferente de tá, dá, du, 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 du. Então, você ter essa consciência auditiva, né? Percepção auditiva. A gente chama de percepção quando você consegue identificar uma divisão rítmica, mesmo que seja sem saber escrever. Então, se eu faço uma divisão, por exemplo, você tem que conseguir ouvir isso uma vez e fazer igual aí, batendo palma. Se você precisou de 10 vezes Quer dizer que a sua percepção já não é lá Essas coisas Um baterista comum Mediano Um baterista médio Um melhor baterista do mundo Ouve isso uma vez e já vai conseguir reproduzir de novo De ouvido Mesmo sem saber escrever Então saber identificar a divisão rítmica E não prestar atenção só aonde você está batendo E isso tem muito a ver também com hoje Esse lance de tirar a música pelo YouTube Você vê o cara tocando Aí você só vê o braço dele Ele faz daqui, faz daqui e vai pra lá Duas na caixa, duas no tom, duas no surdo Não é assim que se tira a música Não é assim que você identifica as notas Tente trabalhar mais o seu ouvido Identificar mais pelo som A divisão rítmica, o que está rolando São duas notas por tempo, são quatro, são oito E a importância de você saber um pouco de teoria musical também Ajuda a identificar isso de forma mais rápida E a terceira e última coisa Que atrapalha na sua evolução na bateria É que você só toca e não estuda Pô Gilson, mas eu todo dia toco bateria duas horas Eu estudo duas horas de bateria todos os dias Tem certeza que você estuda? Estudar significa fazer algo que você não consegue Então você vai estudar Você vai o que? Aprender algo novo Logo você está fazendo algo que você não sabia fazer ainda Então se você toca duas horas de bateria todos os dias Mas você só toca aquela música que você já toca há cinco anos De trás pra frente Só toca a coisinha que você já sabe fazer Você não está estudando Não importa se você está sozinho numa sala de ensaio Com a sua bateria Se você está fazendo o que você já sabe Não adianta nada Ah Gilson, mas eu faço pad também Metrônomo Mas você faz o mesmo exercício que você faz há dez anos? Então você está estacionado Então estudar é sempre fazer algo que você não consegue ainda Fazer algo novo Ir pro próximo nível Dar o próximo passo Então por isso é importante você separar um tempo Dessa sua prática Que também é importante Você treinar o repertório da sua banda Você tocar as músicas que você gosta Mas separa um tempo pra você estudar Eu recomendo você fazer isso no começo do seu treino Porque claro É muito mais gostoso, divertido Tocar o que você já sabe Fazer o que você já consegue Você vai sair felizão Da sala de ensaio Então Pra você não sair irritado e puto consigo mesmo Ou desistir Chega no final do treino Ah, eu não vou estudar Tá tão legal Tocar minha música favorita Então começa por isso Ah, tem uma hora Faz quinze minutos De pé, de treino, de técnica Ou de exercício, de coordenação O que quer que você esteja com dificuldade Tá Então passe a estudar E não só a tocar Beleza E aí, faltou algum ponto crucial Que todo baterista enfrenta Na hora que está estacionado na evolução Na sua jornada musical Comente aí Beleza E se você quer um auxílio Quer aprender do zero Quer não ficar estagnado No mesmo ponto No seu estudo da bateria Vem comigo pro curso Como tocar bateria Tá rolando promoção especial esse mês Dá uma olhadinha aqui na descrição Ou no comentário fixado Que deve ter um cupom Rolando esse mês Beleza Valeu A gente se vê no próximo vídeo Música 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 Tchau, tchau.